Como Luciana, eu estou descendo. Como Luciana, eu estou descendo. A parte 24, eu acabei de desembarcar, igual o Luciano me disse e fez. E o Luciano me disse no velhote dele. Agora o 774, 774 e esse não tem placa LRJ. Aqui um bonito, escrevou em Arturo. Eu já andei num desses, com um Uber. Pedi um Uber e veio um desse. Dei um desse, bonito demais. Então, é um sonho produzido por José Magalhães. Uma música. Aplausos. 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 Aplausos.